Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se porque a história irá começar. Uma cultura singular e indígena se desenvolveu na forma de cristianismo celta. Ela surgiu basicamente do Egito, da Síria e da Mesopotâmia, com preceitos que eram distintamente nazarenos. Na liturgia era em grande parte alexandrina e, como os ensinamentos de Jesus, em vez de sua pessoa, formavam a base da fé. O conteúdo mosaico do Antigo Testamento foi devidamente mantido. As velhas leis judaicas de casamento eram observadas, bem como as celebrações do Sabá e da Páscoa, enquanto a divindade de Jesus e o dogma romano da trindade não tinham lugar na doutrina. A igreja celta não tinha bispos diocesanos, mas ficava sob a direção dos abades, que eram os anciões monásticos, e era organizada em cima de uma estrutura de clã, com suas atividades se concentrando na erudição e na aprendizagem. Cúnedda ficou no norte do país de Gales, e após a morte de Wörtinger, em 464 d.C., foi o Pendragon seguinte que também se tornou o comandante militar dos Bretões. O detentor deste último cargo tinha o título de Gulletik. Quando Cúnedda morreu, o genro de Wörtinger, Britian de Brecknock, tornou-se o Pendragon, e o Seretik de Stanseichel e o Gulletik militar. Enquanto isso, o neto de Wörtinger, que seria o Aurélio, um homem de considerável experiência militar, retornou da Bretanha para dar peso às forças contrárias à incursão saxônia. Em sua condição de sacerdote druida, Aurélio era o designado príncipe do Santuário de Ambrio, uma câmara sagrada, simbolicamente modelada a partir do tabernáculo hebraico, como visto em Êxodos. E me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Os guardiões de Ambrio recebiam o título individual de Ambrósio, e vestiam mantos escarlates. De seu forte, em Snowdonia, Aurélio o Ambrósio mantinha a defesa militar do ocidente e foi o próximo Gullet, quando Britian morreu. No início do século VI, o filho de Britian, também chamado de Britian, se mudou para o estuário de Fort, com o príncipe de Manoel. Lá, ele fundou outra religião, de Brecknock, em Forfanshire, a qual o povo gaulês se referia como Breitinock, no norte. A base de seu pai fora em Brecon, que seria o país de Gales. Por isso, a fortaleza norte era chamada de Brechin. A filha de Britian II se casou com o príncipe Gabram, dos escoceses de Dauriad, as terras altas do oeste. O que resultou em Gabram se tornando senhor do forte, herdando um castelo em Aberfoyle. Naquela época, os irlandeses gaélicos estavam em disputa com a casa de Brechin e sob o comando do rei Carleo de Antrim. Lançaram um ataque contra os escoceses de Manoel em 514. A invasão foi bem sucedida e a área do fort ficou sob controle irlandês. Brechin requisitou a assistência de seu genro, o príncipe Gabram e do comandante Gulletik Aurelio. Em vez de tentarem remover os irlandeses de Manoel, os líderes decidiram lançar uma ofensiva direta por mar contra Antrim. E em 516, a frota escocesa de Gabram partiu do Estreito de Jura com as tropas de Aurelio. Seu objetivo era o castelo do rei Kairil, o formidável forte da montanha de Dulbaidan, que seria o Badom Hill. As forças de Gulletik foram vitoriosas e Dunbaidan foi dominada. Em 560, o cronista Gildas III, que morreu em 570 d.C., escreveu a respeito dessa batalha em sua obra de Exhider Conquestu Britanniae, ou seja, a queda e a conquista da Grã-Bretanha. E a grande batalha é citada tanto nas crônicas escocesas como nas irlandesas. Alguns anos depois da batalha de Dulbaidan, Cabram se tornou rei dos escoceses em 537, montando sua corte das Terras Altas do Oeste em Dunab, perto de Locrina. Naquela época, o Pendragon era o bisneto de Cúnedda, o rei galês Malien e Gynad. Esse foi sucedido nesta nomeação pelo filho do rei Gabram, Aedan de Dauriad, que se tornou rei dos escoceses em 574 e foi o primeiro rei britânico a ser instituído com ordenação sacerdotal, quando foi ungido por São Columba. Nascido na realeza em 521, Columba tinha o direito de ser rei na Irlanda, mas abandonou seu legado para se tornar monge, frequentando uma escola eclesiástica em Mouville, Countdown. Ele fundou o Mosteiro de Derry e nos arredores, mas sua maior obra estava destinada a ser nas Terras Altas do Oeste e nas ilhas da Uriade dos Escoceses. Depois que ele foi expulso da Irlanda, em 563, Columba formava um exército contra o injusto rei de Sligo, o que culminou em sua prisão em Tara e posterior exílio, quando ele tinha 42 anos de idade. Com 12 discípulos, ele partiu para Iona e estabeleceu o famoso Mosteiro de Columba. Posteriormente, mais ao norte da Caledônia, a herança real de Columba foi bem recebida pelo rei Bruid dos Pictos, e ele se destacou como estadista político na corte druida. Com uma frota de navios à sua disposição, Columba visitou a ilha de Man e a Islândia, montando escolas e igrejas em todo lugar por onde passava, não só na Caledônia, nas ilhas, mas também em Nortúmbria inglesa, que seria a Saxônia. Na época, as terras baixas escocesas, que seria o baixo do Fort, consistiam em 13 reinos separados. Faziam fronteira com o reino de Nortúmbria ao sul e com o domínio dos Pictos ao norte. Embora estivessem geograficamente fora do país de Gales, as regiões de Galloway, Lothian, Twidale e Ayrshire estavam governadas por príncipes galeses. Uma dessas regiões dinásticas, acima da muralha de Adriano, era de Ger e Gólad, que seria Homens do Norte, cujo chefe era o rei Gwendolu. Pouco antes da ordenação real de Aedan, por Columba, o rei Hirsch, de Starncykel, tinha matado o rei Gondolot numa batalha perto de Caroslias. O campo de batalha ficava entre o rio Esque e Lidlwoller, acima da muralha de Adriano. Aí, no fosso de Lidl, foi baseado o conto arturiano de Fergus and the Black Knight, o Fergus e o Cavaleiro Negro. O conselheiro-chefe de Gwendolu, o Merlin da Grã-Bretanha, era Enrys de Poys, o filho de Aurélio. Após a morte de Gwendolu, porém, o Merlin fugiu para Hort Felspa, na floresta de Caledônia, para buscar em seguida refúgio na corte do rei Aedan, em Dunab. O título de Merlin, aplicado ao vidente do rei, já era muito usado na tradição druida. Antes de Enrys, o Merlin nomeado era Thalysien, o bardo, marido de Vivian I de Laques. Quando ele morreu em 540, o título passou para Enrys de Poys, o famoso Merlin da tradição arturiana. Merlin Enrys era um primo mais velho do rei Aedan, o que lhe dava o direito de requisitar que o novo rei partisse para a ação contra o matador de Gwendaló. Aedan, portanto, aqueceu e demoliu a corte de Alcut, em Hidrej, em Durbarton. Naqueles dias, o centro urbano mais importante no norte da Grã-Bretanha era Carlisle. Tinha sido uma proeminente cidade guarnição romana e, em 369 d.C., era uma das cinco capitais provinciais. Em Life of St. Curebert, Bed se refere a uma comunidade cristã em Carlisle, muito anterior à penetração anglo-saxônica da área. Um pouco ao sul de Carlisle, perto de Kerber Stephen, em Cúmbria, encontrava-se a ruína do castelo de Pendragon. Carlisle também era chamada de Cardeol, ou Caruele, nos tempos arturianos. E foi aí que alguns escritores do Graal, como Ketienne e de Trois, identificavam a segunda corte real do rei Arthur. A obra The High History of Holy Grail se refere especificamente à corte de Arthur em Carlisle, que também aparece na obra francesa Suite de Merlin e nos contos britânicos Sir Gawain and the Crawl of Carlisle and the Ahoying of King Arthur. O supremo posto de Pendragon durou 650 anos, mas em todo esse tempo o único Pendragon que nunca existiu foi Uther Pendragon, o lendário pai do rei Arthur. Pelo menos, não existiu com esse nome, embora o pai de Arthur fosse realmente um renomado Pendragon, como veremos. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. realmente nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós. E, como eu sempre digo a todos, a todos nós.